Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil. Buracão 2000, a número 1 do Brasil. Buracão 2000, é o mundo. Buracão 2000, é o mundo. Cheguei na casa, parei, achei seis na frente. Pézinho de prada, meu perfume é envolvente. Ninguém se lembra da garota inocente. Eu paro tudo, porque agora é diferente. Champanhe aceso lá em cima, área VIP é toda minha. Vai, manda um alô, eu sou a preferida. Mantenho o copo cheio pra logo entrar no clima. Pois agora eu vou até o piso, gostosinho no talentinho. Gosto de louca descer até o piso, gostosinho no talentinho. Gosto de louca descer até o piso, gostosinho no talentinho. Gosto de louca descer até o piso, gostosinho no talentinho. Gosto de louca descer até o piso, gostosinho no talentinho. Boa tarde, Rio de Janeiro tá no ar. O programaço da Furacão 2000 aqui na sua Band pra te fazer muito mais feliz e te levar a altos flashes dos pontes mais badalados do Rio de Janeiro. E hoje o nosso DJ é o Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Pri. Boa tarde pra você de casa. Vem curtir o som da Número 1 no Brasil. Vem curtir o som da Furacão 2000. Hoje é o nosso último dia aqui na Band, mas calma, é o último dia de junho, tá, gente? Como eu já tinha dito a vocês, nós vamos dar uma paradinha pra transmissão da Copa do Mundo, mas dia 14 de julho estamos de volta a partir de 2h40 da tarde. Lembrando que na FM o Dia o nosso programa continua normalmente, de segunda a sexta-feira, a partir das 4h da tarde. E pra você não perder nenhum dos nossos bailes, basta curtir a fanpage Furacão 2000 oficial. E pra matar a saudade do programa, aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube, gente. Furacão 2000 Web TV, recadinho dado. Eu quero te lembrar que mais tarde, ó, continua o sucesso da Número 1 do Brasil na quadra da tradição em Madureira. E hoje também é dia de creche da nova cidade em Campo Grande. Já falei muito, é hora de começar o programa. E que tal entrar no embalo dessa quarta-feira curtindo um bom funk da Número 1 do Brasil? Então, DJ, solta o som e vamos dançar! Fica olhando, mas já vou avisando Cuidado pra não se enfeitiçar Sou daquele tipo, quem te deixa louco Cuidado pra não se apaixonar Eu lanço bem disso, cuidado comigo Pense antes de provocar Eu sou perigosa Involvente, charmosa Pronta pra te dominar Sou poderosa Sei que você me quer Sou poderosa Sou poderosa Sei que você me quer Sou poderosa Oh, oh, oh Se ela trair não julgue ela de safada Errado é ele que não faz direito em casa Se ela trair não julgue ela de safada Errado é ele que não faz direito em casa Ela te traiu e tu ficou bolado Quem mandou você não dá conta do recado Assim que é, vai sempre ser assim Se tu não fizer direito, tua mulher liga pra mim Assim que é, vai sempre ser assim Se tu não fizer direito, tua mulher liga pra mim Se ela trair não julgue ela de safada Errado é ele que não faz direito em casa Se ela trair não julgue ela de safada Errado é ele que não faz direito em casa Começar o aquecimento, geral vai O baile todo tá descendo 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 Acelera 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 Pedindo aquecimento do... Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Você está curtindo O som pesado da Furacão 2000 Todas as quartas O Pagofunk que é estrondo na zona norte É na nova tradição em Madureira Furacão 2000 A número 1 Do Brasil, espalha pra geral Toda quarta, o som da número 1 do Brasil Sacode na nova tradição Todas as quintas A noite mais top de São Moçalo é no Caneco 90 Como foi a Furacão 2000 Private O clima está bom demais Aliás, chega mais e vem celebrar junto comigo Todas as quintas aqui no Caneco 90 É o ponte de São Moçalo Niterói, região dos lagos Está esperando o que? Um brinde à vida e pra cima Mexe sábado Continua o sucesso do Paredão Nervoso A Furacão 2000 no Cabana Catonho em Solacap E mais, em Missifane O maior congestionamento de gente bonita da cidade treme Com a equipe número 1 do Brasil No Cabana Catonho Cristina Implantista Há mais de 11 anos no mercado Referência quando se trata de salão especializado em implantes O melhor acabamento do Rio de Janeiro Vem fazer uma visita Duque de Caxias 21 26710431 Agora o som pesado da Furacão 2000 vai invadir o seu celular Pra fazer o download do seu som de chamada É só enviar uma mensagem de texto com a palavra FURA Para o número 5656 Escolher a sua música São várias opções Tem bigode grosso com MC Marcelli Bonde dos Brabos com Nego do Borel E ainda a preferida com Priscila Lossetti Baste 1, 2 ou todos os nossos sons de chamada Mandando agora um SMS com a palavra FURA Para 5656 Escolha já o seu som de chamada Espalhe o funk da Furacão 2000 em todo lugar Nesta quinta Furacão 2000 Vip invade o Rei do Bacalhau no Washington Luís Damas grátis a noite toda Venha pra night mais bombada do Rio Com a Furacão 2000 no Rei do Bacalhau A número 1 do Brasil Sua sexta é garantida na Nova Parro 040 em Caxias Diretamente da terra do nunca, é? Nunca duvide de nada que aqui tudo é possível Furacão 2000 Private Todas as sextas-feiras na Parro 040 Tá esperando o que? Junte-se a nós e venha curtir o melhor A equipe de som do Brasil Quarta dia 18 de junho No Espaço Cultural Pia Betá Tem festa da Furacão 2000 A número 1 do Brasil Presença de Rômulo Costa e Priscila Lossetti E mais MC Marcelli Ele passou, sarrou e até que eu gostei Rodson E MC Fox Quarta dia 18 de junho Véspera de feriado Festa da Furacão 2000 no Espaço Cultural Pia Betá Antigo Campão do Pia Betá Agora você emagrece mais fácil com o novo Lipo Max Plus Lipo Max Plus diminui apetite, elimina o excesso de gordura e queima calorias E ainda melhora o funcionamento do intestino Com o Lipo Max Plus você emagrece rapidinho Lipo Max Plus contém colágeno deixando a sua pele mais firme Perca até 5 quilos ou mais tomando Lipo Max Plus E substituindo uma das refeições pelo Lipo Max Shake Emagreça com o novo Lipo Max Plus Você está curtindo o som pesado Se eu te pedir com amor Não nega não Eu vou chegar devagar Preste atenção Hoje a noite o Rio de Janeiro vai tremer com a potência da Furacão 2000 Na quadra da tradição em Madureira Tem a creche da nova cidade em Campo Grande E amanhã a festa continua no Caneco 90 em São Gonçalo Tem o Rei do Bacalhau na Washington Luiz E ainda Campo do Dourado no Quitungo Sexta-feira você não pode perder a Furacão 2000 na Nova Parro 040 na Rodovia Rio Petrópolis Tem o Baile do Dendê na Ilha do Governador que está bombando E ainda a Carobinha em Campo Grande com a Furacão 2000 E sabadão pode espalhar para geral E venha se divertir com a número 1 do Brasil no Cabana Catonha em Sulacap Tem Rio Sampa na nossa festa VIP Tem Caneco 90 em São Gonçalo Tem também a nova quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel Estrada do Coafá na Vila Kennedy Tem também Furacão 2000 no Morro do Adeus na rua Aquiri E ainda gente tem Sepetiba com a número 1 do Brasil Tem Campinho em Campo Grande E no Domingão continuam as festas E o clima invade Manguaribe em Campo Grande E Furacão 2000 também no Paço Municipal Em frente à Prefeitura de Mesquita A partir das 18h E para finalizar tem o Espaço Dubai em Madureira E para quem ligou a TV agora Não se esqueça que a partir de amanhã A Furacão 2000 sai de férias aqui na telinha da Band Mas não precisa ficar triste porque os bailes continuam E para conferir a nossa agenda completa Basta ficar ligadinho na nossa fanpage Furacão 2000 oficial E dia 14 de julho Estamos de volta a partir de 2h40 da tarde E agora sim, vamos falar de festa Então se liga aí que vem mais um baile que é sucesso no Rio de Janeiro Com a número 1 do Brasil E lembrando para a galera que não vamos sair de férias na FM o dia O programaço continua todos os dias E agora sim, vamos curtir! Os moleque para o baile de um jeito interessante O CL que lançou o passinho dos praticantes Os moleque da Furacão de Radim que tá na moda Vem de latim, de latim, de latim, de marola Esse é o passinho que toda novinha gosta Esse é o passinho que toda novinha gosta Eu sou MCCL e tô lançando a nova moda Esse é o passinho que toda novinha gosta Aqui no meio do baile Vai abraçando, vai abraçando Os moleque aqui do baile de Radim que tá na moda Vem de latim, de latim, de latim, de latim, de latim, de marola Vem de latim, de latim, de marola Vem de latim, de latim, de marola As meninas do funk, uma moda tá lançando As meninas do funk, uma moda tá lançando As quatro, vai se chacoalhando Vai se chacoalhando Vai se chacoalhando Vai se chacoalhando As quatro, vai se chacoalhando Vai se chacoalhando Vai se chacoalhando Vai se chacoalhando Hoje, tem Furacão 2000 na nova tradição Nesta quinta, tem Caneco 90 com Furacão 2000 Private E Rei do Bacalhau Nesta sexta, tem Nova Parro 040 Furacão 2000 no Baile do Dendê Neste sábado, tem Cabana Catonho na Sulacap Rio Sampa Caneco 90 com Samba Funk da Furacão 2000 Nova Quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel E Morro do Adeus Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Todas as quartas, o Cabo Funk que é estrondo na Zona Norte É na nova tradição em Madureira Furacão 2000 A número 1 do Brasil Espalha pra geral Toda quarta, o som da número 1 do Brasil sacode na nova tradição Nesta quinta, Furacão 2000 VIP invade o Rei do Bacalhau no Washington Ui Damas grátis a noite toda Venha pra night mais bombada do Rio com a Furacão 2000 no Rei do Bacalhau A número 1 do Brasil Mexe sábado Continua o sucesso do Paredão Nervoso da Furacão 2000 no Cabana Catonho em Sulacap E mais, MC Fane O maior congestionamento de gente bonita da cidade treme Com a equipe número 1 do Brasil no Cabana Catonho Agora você emagrece mais fácil com o novo Lipo Max Plus Lipo Max Plus diminui o apetite, elimina o excesso de gordura e queima calorias E ainda melhora o funcionamento do intestino Com o Lipo Max Plus você emagrece rapidinho Lipo Max Plus contém colágeno deixando a sua pele mais firme Perca até 5 quilos ou mais tomando o Lipo Max Plus E substituindo uma das refeições pelo Lipo Max Shake Emagreça com o novo Lipo Max Plus Cristina Implantista Há mais de 11 anos no mercado Referência quando se trata de salão especializado em implantes O melhor acabamento do Rio de Janeiro Vem fazer uma visita Duque de Caxias 21-267-104-31 Quarta dia 18 de junho Na West Show tem festa da Furacão 2000 Presença de Romulo Costa e Priscila no sete E mais MC Marcelli Ele passou, sarrou Maneirinho Lá cor, lá, 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 lá Britney Vou sentar gostosa MC Rodson Passa, passei, Maca, R E MC FB É quarta dia 18 de junho Véspera de feriado Festa da Furacão 2000 Na West Show em Campo Grande Você está curtindo O som pesado Da Furacão 2000 Se você não aguenta mais aqueles pneuzinhos pulando na hora de vestir uma roupa É hora de entrar em forma e perder 5 quilos ou mais com o novo Lipo Maxi Plus comprimidos Os comprimidos do novo Lipo Maxi Plus agem no controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias ajudando na redução de peso Além de melhorar o funcionamento do intestino O novo Lipo Maxi Plus comprimidos contém colágeno Substância que atua na pele combatendo a flacidez E para obter melhores resultados Tome o novo Lipo Maxi Plus comprimidos E substitua uma das suas refeições por Lipo Maxi Shake Mas preste muita atenção, hein? Ao chegar na farmácia Não aceite outro Exija Lipo Maxi Plus Só ele te ajuda a emagrecer de forma rápida e segura Torne o seu emagrecimento mais fácil e saudável Aliando o Lipo Maxi Plus com o Lipo Maxi Shake A linha Lipo Maxi você encontra em todas as farmácias Mas a preços promocionais somente na rede A Nossa Drogaria E não se esqueça que o Lipo Maxi tem garantia de qualidade Divi com Farma Pula Cancão 2020 Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Vou pro baile Vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate DJ vai tocar Ao som do Coringa ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Quando salta o tamborzão Com a mão no joelho Olhando pro lado Infelizmente Hoje eu dou tchau a vocês com o coração apertadinho Pra quem não sabe A partir de hoje A Furacom 2000 dá lugar aqui na Band Às transmissões dos jogos da Copa do Mundo Mas não precisa ficar triste Porque a alegria continua na nossa fanpage Furacom 2000 Oficial No nosso canal do Youtube Também Furacom 2000 Web TV E também na FM o dia Rádio Que rádio é alegria De segunda a sexta-feira A partir das 4 horas da tarde Então anota aí na sua agenda Porque a gente volta já 14 de julho Segunda-feira A partir de 12h40 da tarde Aqui na Band E pra não ficar com saudade de mim Aproveita pra me seguir no Instagram Tá bom gente? Prino 7 tudo junto 2 mil beijos Durante esse tempo A gente se encontra nos bailes da Número 1 do Brasil E pra te deixar com gostinho de quero mais DJ solta mais uma E em julho a gente volta com muito mais Não perca tá? Vamos lá! Ela chegou para o Abalada Garçom faz o Dom Perrião Acompanhada pelas amigas Que gosta de ostentação Exalando o Armando e Black Chama o patrão Também chama o chefe No camarote, na arguilha e o boldo Na noite ela se diverte Na bala dá para o tudo Na pista eu sei zoar Menina de atitude Patroa, mas se dá pra balar Mamã Soi, Fernando de Noronha Um jatinho para suas viagens No asfalto, o veloz Tem no mar, o iate Tenho meu estilo próprio Abalo as estruturas Huracão 2000 Mãe, meu filho Mãe, meu filho Mãe, meu filho